Dizem que todo jornalista esportivo é o boleiro que não virou jogador. E também dizem que nós mineiros somos desconfiados, curiosos, chamam a gente de come-quietos. E é essa paixão pelo esporte que nos inspirou a produzir um bate-papo semanal com o jeito mineiro de ser. Seja bem-vindo, eu sou o Guilherme Bonissati e esse é o Resenho AI, toda quinta às 19h, aqui na WebTV UI.